olá mais um episódio da vida é crua hoje no mundo das ervas vamos ter uma planta que eu vou apresentar neste momento que é esta plantinha aqui chamada morugem estelária média vou tentar encontrar aqui tem aqui umas florezinhas muito pequenas não sei se conseguem ver são cinco pétalas que aparentam ser 10 pétalas mas são somente 5 pétalas esta planta cresce aos molhos assim então nós apanhamos cá estão mais flores podem ver que eu costumo usar este tipo de planta estelária média chamada em portugal morugem em sumos saladas mas mesmo em santos eu não sou da opinião que se deve comer pão mas de vez em quando lá tem que ser mas quando venho aqui tenho aqui um jardinzinho pequenino de morugem nasceu aqui isto é uma erva selvagem e vem aqui como é uma planta super saborosa e sabe a milho e milho cru e terra temos que ter atenção que há espécies parecidas vou tentar encontrar aqui está aqui uma muito perto da morugem esta não tem flores brancas não sei o nome desta espécie ainda não consegui encontrar se compararmos com a morugem vê-se que as folhas não são tem uma espécie de um branquiçado umas pintinhas escuras não diferente da morugem que é uma folha lisa então não sei qual é o nome desta espécie se alguém puder ajudar agradecia para poder investigar entretanto tendo à procura de mais informação sobre esta determinada planta muito parecidas mas diferentes é preciso terem atenção e identificar bem as plantas não paro de repetir porque é importante e é o numero de que é que é o extremo de poucos é importante é importante é importante Obrigado.